Susto na noite de ontem aqui na capital. Incêndio, mas rapaz, tá virando moda, é? Pô, na semana a gente mostra incêndio aqui em João Pessoa. O que é que tá acontecendo, hein? Dessa vez, o incêndio atingiu um apartamento no bairro de Guilherme Mami. Mas por muito pouco não aconteceu o pior, viu? Ah, olha, dessa vez foi um descuido do morador. Ele esqueceu uma panela no fogão. Poxa vida! Olha que coisa séria, minha gente. Jonas Batista, conta mais, vai! A perícia do Corpo de Bombeiros vai dizer qual teria sido a causa de um incêndio no apartamento 303 aqui desse condomínio. O Residência Clube Belize, que fica em Gramami. Mas a principal suspeita é que uma panela esquecida no fogão pode ter provocado esse incêndio. O morador colocou a panela no fogo, saiu e começou o incêndio. Quando ele retornou para o apartamento, isso por volta das sete e meia da noite, quando o incêndio, o fogo já estava consumindo tudo, ele ainda entrou no apartamento e acabou se queimando, sofrendo algumas queimaturas. Ele foi, inclusive, socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Ele morava sozinho, mora sozinho. E a suspeita foi essa. Agora, somente a perícia é que vai definir qual teria sido realmente a causa desse incêndio. Fomos acionados para esse incêndio em apartamento aqui no condomínio Belize, Gramami. E ao chegar ao local, a guarnição fez o combate. Tinham vários extintores, foram utilizados também para apagar as chamas. E o incêndio foi contido apenas em um dos apartamentos, certo? No 306. Teve perdas materiais, né? Os móveis da casa, boa parte foram consumidos. E também o proprietário chegou a ter queimaduras de primeiro e segundo grau nos membros superiores. Tinha essa panela, não dá assim para ver a causa, ainda teria que ser realizada uma perícia no local. Mas tem a panela, tem a questão do botijão de gás também, que estava em chamas. O botijão queimou também, o escapa do gás. Positivo, escapou o gás, queimou e isso aumentou a intensidade das chamas. Esse caso serve de exemplo para que nós tenhamos o maior cuidado quando a dona de casa, o esposo, for para cozinhar os filhos. Cuidado, pelo amor de Deus, com as panelas. Olha o que é que pode acontecer. Por muito pouco, não houve uma tragédia, tá?